E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão se virando aí com esses novos movimentos da sociedade, com esses novos movimentos tecnológicos? A Revolução 4.0 está te pegando pelo pé? Eu acho que vale a pena a gente discutir junto um pouquinho sobre isso. Meu nome é Ricardo Copos, eu tenho aí 20 anos de experiência na área de recursos humanos, venho trabalhando com vários projetos e multinacionais relacionados a desenvolvimento de liderança, planejamento de sucessão, e eu tenho a ideia aqui de compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência e tentar lembrar vocês de alguns pontos importantes e refletir sobre tantos outros pontos que possam fazer com que vocês enfrentem melhor esses desafios desse mundo que muda cada vez mais e cada vez mais rápido. Eu gostaria muito que vocês viessem comigo. São muitas horas nessa formação, nessa capacitação, onde a gente vai discutir a liderança nas posições de gestão. E aí nós vamos falar um pouco sobre fundamentos da liderança, a gente vai falar sobre autoconhecimento, o quanto é importante isso, né? Nós vamos falar sobre o perfil, sobre o mapeamento de perfil, como você pode identificar melhor os pontos fortes da equipe que você trabalha. Depois a gente vai falar sobre processos de transição que podem existir na carreira de um gestor, né? Vocês já imaginaram quais são os desafios? Desde o momento em que você é um colaborador individual até você virar um gestor corporativo, eventualmente um CEO, você que é líder, tem gente que reporta pra você, com certeza as suas dores vão ser tratadas aqui em algum momento. Depois a gente vai falar sobre cultura, a cultura das organizações que cada vez mais precisa reproduzir um ambiente ágil, né? Onde a gente precisa experimentar e a gente precisa corrigir algum erro com muita agilidade. Então a gente vai criar alguns espaços aqui e vamos fechar com o módulo bônus, que logo na sequência vocês vão descobrir. É bônus, vai lá e descobre do que se trata. Beleza? Vem comigo então, espero encontrar vocês logo ali na frente na nossa formação de liderança pra gestores. Um abraço pessoal, tchau, tchau! Tchau, tchau!